Bom dia rapaziada, rapaziada hoje é um dia lindo né, hoje eu vou mostrar minha rotina todinha rapaziada Então fala rapaziada, beleza? Eu sou o Antônio Souza, seja bem vindo a mais um vídeo Seguinte rapaziada, vou mostrar pra vocês hoje aqui ó, o que eu tô fazendo Hoje eu vou mostrar o meu dia a dia, como vocês vão seguir o meu dia a dia É 95% da minha vida que eu vou postar aqui Então rapaziada, hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês o dia a dia né Passa agora, parte da manhã, parte da tarde, parte da manhã, parte da tarde eu trabalho né Só que eu vou mostrar aí, porque eu sou o YouTube, tenho que gravar tudo que eu tenho que eu faço Então talvez eu vou cortar meu cabelo hoje né, vai ser grande o vídeo Então rapaziada, fica aí com o meu vídeo aí Então é o seguinte né, o editor faz um vídeo clip aí Who or what are you now looking for? I got to believe my love wasn't enough You are in every dream and everything I lay my eyes on What are you looking for? When you look at me, you gotta know Are we still my love? You are in every dream and everything I lay my eyes on What are you looking for? When you look at me, you gotta know Muito serviço, fazeado trabalho, gente conquista coisa É, escola, trabalho, essas coisas aqui Nunca a gente pode parar Tô caindo aqui ó, tropecendo mangueira aqui Gente, nunca pode desistir de nada Tem que sempre pegar a cabeça e tá pra frente É, e tô indo né, agora Esse canal aqui vai bombar agora E meu Instagram rapaziada, eu vou colocar meu novo Instagram aqui no link da descrição aqui Colocar meu novo Instagram Vocês devem estar se perguntando né rapaziada Cadê o K1 Beckman? É, o K1 Beckman tá subindo Já já o K1 Beckman tá de volta rapaziada Gravando vídeo aí com nós, caçadores do além Essa aqui é minha bike Rapaziada, minha bicicleta Cortei esse aqui, esse que é porque aqui todo mundo que manda grau nós corta isso aqui Sempre corta Eu quero trocar esse guidom dela Já pedi até um guidom já de moto né Aquelas mais altas assim pra empinar Trocar essa maconetinha Trocar esse, a era aqui da frente Esse pneu aqui também Fazer um remapinhamento aqui nela todinha aqui Pintar ela de novo Vocês me falam a cor aí Comentários aí de falar a cor pra mim Que eu pinto ela da cor que vocês quiserem Rosa, preto, azul, branco, qualquer cor Vocês vão falando aí pra mim aí Estão deixando sugestões aí O que eu posso fazer com ela E também Esse ano eu vou lançar uma moto Rapaziada, depois eu vou mostrar pra vocês Eu vou na oficina lá Na oficina Na loja de motos Na Honda Ou na Yamaha E vocês me falam A moto que vocês acham que é bom tirar Vou tirar uma moto rapaziada Esse ano mesmo ainda Desse ano tudo vai dar certo A casa rapaz A casa também eu vou É um dos assuntos que eu queria mais tocar aqui Que é essa a casa né Estão de uma palavrinha E nós já temos a casa Já pra nós gravar os vídeos Viagem esse ano também Nós vamos viajar Eu vou viajar pra todo lugar esse ano Eu vou viajar Eu vou acampar Vou fazer um acampamento E vou viajar Talvez vou viajar Pro final do ano Lá pra Goiânia Fazer vídeos lá Fazer aí Caça 2 do Além Vai voltar Sim, vai voltar Vou comprar equipamento Vou comprar câmera Eu já tenho uma GoPro já Que vocês viram no meu canal Antigo lá Minha GoPro lá Eu tenho várias coisas aí E vou fazendo aí Tá indo Rapaziada Tá tudo dando certo Conforme o tempo Eu já preciso de vocês aqui comigo de novo Nesse novo canal aqui Quero vocês aqui comigo aqui Pra nós bater logo essa meta Logo de 200 inscritos Agora minha meta agora é 200 Porque eu fiquei tão chateado Rapaziada Que eu aumentei logo minha meta Então rapaziada Vai assistir no vídeo aí Que tem mais pela frente Já tá quase terminando Rapaziada Já só falta pintar Esse lado aqui Só falta pintar essa peça Essa outra aqui Só em cima aí Que é pouca coisa E aquela lá tem que virar ainda Aquela lá tá muito difícil Rapaziada Tá muito difícil mesmo Eu vou pintar ela depois lá Vou pintar essa aqui agora Eu acho que vou limpar de novo Vim aqui só pra não Ter risco de acontecer nada Do meu patrão me engolir Vem cá dela Meu patrão é de boa rapaziada É que eu achei um patrão bom Parece que tem um pouco de óleo Bem aqui Acho que é por causa que Demorou um pouquinho aqui né Tinta rapaziada Tinta acabou já Já acabou Vou temperar mais um pouquinho agora Pra me terminar Pistola Tem um pouquinho ainda na pistola Bom né rapaziada Agora eu gosto de mostrar Minha bicicleta Rapaziada E monarca Quem é das antigas Vai lembrar do monarca Rapaziada Monarca de grau Rapaziada do céu Vai ser massa demais Eu acho que depois que eu sair daqui Rapaziada Vou lá no serviço do Calambeck Mostra logo o Calambeck Vou mostrar o nome Que ele trabalha Trabalha essa galeria também Ah o bichão tá Estou todo O serviço saiu antes né Calam agora tá de moto Calam tá diferenciado Ele tem amor do pai dele Ele pode Filho de papaizinho Mas é rapaziada Se eu não vou tirar a moto Pra mim também Mas Pra fazer um rolê Vai ter um rolêzão nosso Massa Quem não é inscrito Aqui no meu canal ainda Rapaziada Nesse canal meu aqui Já vai Sentando o dedo Nesse botão De se inscrever aí Deixa o like Pra nós aí Porque a gente tá pensando Muito de like E inscrito também Rapaziada E ativa o sininho De notificações Pra você não perder Nenhum vídeo mais Meu aqui Tem que ativar o sininho Aí faz No sininho Rapaziadinho Já é outro dia Eu não consegui fazer O vídeo Que vocês queriam Aí eu já é outro dia Já Eu tô com Música diferente Vai lá mesmo Eu não sei Já faz uns dias Já Porque Eu tento gravar Aquele vídeo Já Aquele dia passado Lá pra trás Mas não deu certo Então rapaziada Eu vou Gravar só aqui Nessa radeira mesmo Agora vai chegar Um convidado aí Pra nós aí Que é o Calma Beckman Tá ligado Que é sumidinho Subiu do canal dele E do meu também Não ele aparece aí Pra quem falou Que o Calma Tava sumido aí Ele só vem pra lanchar Só vem pra lanchar Calma Só vem pra lanchar Né não Calma Vai lá pra lanchar Tem aí Aqui Vai lá Porque o lanchar Tá aqui Meu filho Os amigos É bom Pai Cara dele Ó o lancho Teu aqui Boca de burra Ele fez o homem Gastar o dinheiro Todinha Não pode perder Ó Olha Olha Gata Moza Uma pessoa que é mulher Uma mulher Uma pessoa que é outra Daí Rapaziada Por que que Não fez aqui Isso Lanchado Não fez aqui Não fez aqui Não fez aqui Vou pegar um aqui Pra descontar Do carro Pega Olha aí Que feio Tá malha Vai morrer Vai Esse que tá no sangue Né Bocai Que sangue Cadê Caralho Os vídeos Do canal Vai aqui Porra Ninho Não 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 sabe Não 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 tô contente De falar Não Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá É rapaziada Cheguei em casa Agora Bicicleta já tá ali Estacionadinho Pois é Rapaziada Cheguei em casa Agora vou Descansar Né Então Vou descansar Rapaziada Vai vir novidades Porque eu tô Fazendo uma coisa Bem legal Até o final do ano Vai aparecer E vocês vão gostar Muito da surpresa Que eu tô Trazendo aí Pro canal E é isso Rapaziada Já vai deixando Seu like Se você gostou Desse vídeo Tamo junto Valeu Eu sou aquele cara Que eu tô feliz Com o que eu tenho Tá ligado Tipo assim Pare de reclamar Com coisas Que você ainda não tem E seja feliz Com o que você tem Tá ligado Então olha Seja feliz Com o que você tem Não importa se é um Porsche Se é uma bicicleta Mano Seja feliz Com o que você tem E eu falei Dá valor Às amizades verdadeiras Porque Galera Você tem que tomar Muito cuidado Com quem você tem Do seu lado Tá ligado Porque um amigo Ele serve Tanto pra te levantar Tanto pra te derrubar Sempre fica com pessoas Verdadeiras Obrigado Obrigado